Túlio, agora uma outra questão, mas ainda falando sobre os presidenciáveis aí, os pré-candidatos, teve mais uma desistência da chamada terceira via, né? O presidente nacional do Neobrasil, Luciano Bivar, confirmou que vai deixar aí de concorrer à presidência da República e ele que se colocava como uma alternativa aos dois candidatos que aparecem aí polarizando essa disputa e deve concorrer a uma vaga na Câmara dos deputados, é isso? Qual é a decisão englobando aí a União Brasil? Já sabemos se eles terão algum candidato próprio ou quem eles vão apoiar nessa disputa? É isso mesmo, Andrés. Conforme a gente adiantou já que na sexta-feira que Luciano Bivar ia desistir da candidatura ou da pré-candidatura, né? Que ainda não tinha oficializado, candidatura à presidência da República, mas ele, digamos que o pragmatismo falou mais alto. Luciano Bivar, ele que é deputado federal, é o presidente da União Brasil, mas ele sabe como funciona a política, então ele já está pensando lá na frente. Então ele estava conversando de uma forma muito forte, muito intensa nas últimas semanas com o Partido dos Trabalhadores, o PT. Por mais que pareça uma coisa meio esquisita, mas é, o Luciano Bivar, que era praticamente dono do partido que elegeu Bolsonaro, está conversando com o PT. Qual era a negociação? Luciano Bivar teria o apoio de Lula em Pernambuco, para depois cobrar de Lula apoio dele à presidência da Câmara dos Deputados. Bivar estava pensando nisso. Então ele queria já ceder o apoio do União Brasil no primeiro turno ao PT. Acontece que a outra ala do União Brasil é encabeçada pelo ACM Neto, aquela que vem do Democratas, a gente sabe que o União Brasil é uma fusão do PSL com o Democratas, não aceitou apoiar Lula, então o Luciano Bivar vai seguir, digamos, de forma independente, dentro do partido, ele não sai do partido, não há uma ruptura, nada disso, mas ele desistiu da candidatura à presidência e vai de novo ser candidato a deputado federal. Mas o União Brasil quer marcar posição, até porque a ala do ACM Neto não abre mão da candidatura para fortalecer o nome, já que é um partido novo, fortalecer o número, já que ninguém conhece ainda o União Brasil. Então há duas possibilidades, ou o partido vai lançar Soraya Tronic, senadora pelo Mato Grosso, foi eleita na esteira do bolsonarismo, mas hoje se coloca de forma independente, e ainda há possibilidade do União Brasil ser vice de Álvaro Dias no Podemos. Olha o arranjo que foi feito no Podemos nesse final de semana. Álvaro Dias foi surpreendido com o convite para ser presidente da República, e o União Brasil pode acabar apoiando, e isso, de certa forma, anima Álvaro Dias, que ainda não disse se vai ou não aceitar a proposta do partido dele, porque o União Brasil tem muito tempo de TV, tem muito dinheiro, e isso, de fato, pode animá-lo. E, desta forma, União Brasil abre caminho para a eleição de Sérgio Moro.